Passamos agora para a Natália Pasternak. Enquanto alguém que entende mais de tecnologia... Com certeza o microfone para mim. Obrigada, Ana Sá. Eu não me revei ainda do início do PowerPoint, mas eu gostei, por exemplo, de você sim. Então, por enquanto, eu ainda vou incomodar vocês com imagens. E gostaria de agradecer também o convite da comissão por estar aqui, é uma onda de me via mesa com o Marcelo, com a Simone. E é um prazer poder falar um pouquinho sobre divulgação científica nesse evento, pensando em como levar a ciência, então, um pouco para fora dos muros da universidade. Eu acho que o Marcelo colocou muito bem a importância da gente fazer divulgação, e eu vou passar por isso também, mas eu acho que principalmente a gente sempre se pergunta como que eu faço, por onde eu começo, quais são as estratégias. E o que eu posso dizer para vocês sobre isso, depois de os últimos três anos da minha vida dedicados, quase que exclusivamente para divulgação científica, é que eu não sei. Eu não faço a menor ideia de como fazer divulgação. Nós estamos descobrindo juntos. Infelizmente, a gente começou a fazer isso há muito pouco tempo, então, eu vou dividir a minha pouca experiência com vocês, mas eu não tenho respostas. E, na ciência, isso é uma coisa boa. Como cientista, eu fico feliz de dizer que eu não tenho as respostas, eu tenho perguntas. Eu tenho muitas perguntas para que a gente possa discutir juntos, e quem sabe dessas perguntas saem ideias, saem soluções, saem estratégias. Então, vamos começar pensando um pouquinho como que a gente faz divulgação científica, por que que a gente faz, pode passar, né, por que que a gente faz, como, onde, quando, quem deve fazer, e vamos ver se a gente consegue aqui em meia hora passar um pouco por cada uma dessas questões. Em 2015, um centro de gestão e estudos estratégicos fez uma pesquisa sobre a percepção pública da ciência. Como é que o público encara a ciência? E os resultados foram bastante interessantes. Então, eles mostraram que o interesse em ciência é bastante pronunciado na população. Vocês veem que 35% se mostraram muito interessados em ciência e tecnologia, 26%, não, 26% muito interessados, mais de 50% dos entrevistados estavam interessados em ciência e tecnologia, em meio ambiente e em medicina e saúde. Então, que legal, o público tem interesse por todos esses temas. Isso já é muito mais do que a gente esperava, a gente estava pensando que ninguém está nem aí para a ciência. Daí, perguntaram para eles qual é a percepção do que a ciência faz pela sociedade, o que a ciência traz para o público. E 54% dos respondentes falaram que a ciência só traz benefícios e 19% que ela traz mais benefícios do que malefícios. Então, legal, a percepção da ciência é positiva. Então, o pessoal acha que a ciência faz coisas boas. Quem é o cientista nos olhos da população? Quem somos nós que fazemos ciência? Como é que eles enxergam na gente? Então, 50% acham que cientistas são pessoas inteligentes que fazem coisas úteis para a humanidade. Bem, nós estamos bem na gente, eles acham que nós somos inteligentes. Eles também acham que a nossa motivação é ajudar a humanidade. No que eles estão muito certos, porque certamente não é ganhar dinheiro. Mas quem é o cientista para essas pessoas? Quando você pergunta para o público, então, quem vem à cabeça quando você pensa no cientista? Eles pensam no Alan Turing, eles pensam no próximo, no Stephen Hawking, que viraram filmes de Hollywood. E aqui, provavelmente, nessa sala, ninguém vai virar filme de Hollywood. Mas nós fazemos ciência. E o público não sabe disso. Eles lembram desses caras. Nada errado em lembrar desses caras. Eles realmente foram e são muito importantes para o desenvolvimento da ciência. Mas essa visão hollywoodiana acaba passando para a população a noção de que a ciência é feita por poucos gênios completamente distantes da população que conseguem fazer descobertas científicas absurdas que mudam a humanidade. E se fosse assim, realmente a humanidade estava ferrada. Porque eu depender de meia dúzia de grandes gênios para desenvolver a ciência e a gente sabe que não é isso que acontece. A ciência é feita, em sua maior parte, por cientistas que são pessoas comuns. Como nós aqui, que fazemos ciência, desenvolvemos tecnologia e contribuímos para o desenvolvimento de um país. De vez em quando, aparecem uns gênios que se sobressaem e viram filme de Hollywood e fazem um trabalho incrível também para o mundo. Mas não são só eles. E essa visão acaba passando para a população. E no Brasil? Pois é. Então perguntaram para o pessoal aqui no Brasil quem são os grandes cientistas brasileiros. E 87% dos respondentes não conseguiram dizer o nome de uma única instituição de pesquisa do Brasil. A coisa pior é que 94% dos entrevistados não souberam dizer o nome de um único cientista brasileiro famoso. E das pessoas que eles tentaram citar, o oitavo cientista brasileiro mais famoso citado nessa pergunta foi Albert Hansen. Então a gente começa a ver que a gente não está tão bem na fita. As pessoas inteligentes que fazem coisas úteis à humanidade. Não somos nós. Eles não sabem onde é feita a ciência no Brasil. Eles não sabem como é feita, por quem é feita. É muito fácil você fazer uma pesquisa e perguntar para as pessoas se acham que ciência é legal. Quem é que vai responder que não? Dificilmente alguém vai dizer que não. Todo mundo acha que ciência é legal. Todo mundo acha que ciência é importante. Assim como todo mundo acha que saúde é importante, que educação é importante. Mas quando você pergunta o que é ciência, onde ela é feita, por quem ela é feita, daí você cai nesses números aqui. Isso quer dizer que a maior parte dos entrevistados não sabia dizer quem foi Oswaldo Cruz, Santos Dumont, não sabe o que se faz na Fiocruz, no Instituto Butantan, na USP, nas grandes universidades. Ninguém sabe onde se faz ciência no Brasil e quem faz. Então, a gente não está tão bem assim quanto pensava. E as pessoas não relacionam a ciência com o desenvolvimento de um país. Quem sabe quem é? Não. Alguém aqui não sabe quem é esse cara? Eu já dei essa palestra internacionalmente e todo mundo sabe quem é esse cara. O meu cachorro sabe quem é esse cara. Nada errado em a gente saber quem é o Neymar. Mas quem aqui nessa sala sabe reconhecer esses outros rostos que estão aparecendo aqui. E olha que essa sala é engesada. Um, um, quem reconhece um? Dois. Três. Quatro. Algumas pessoas sabiam os quatro. E essa sala é engesada. Porque todo mundo aqui tem currículo Lattes. A gente acabou de assistir uma palestra sobre a plataforma Lattes. Então, eu esperava que realmente, quando eu falei um, a sala inteira conseguisse reconhecer o César Lattes. Mas, a verdade, tudo bem que ele está movendo a foto, mas essa é a foto mais padrão dele. Mas, será que todo mundo conhece o Willard Mello? Todo mundo conhece o Johanna Doberthal? Todo mundo conhece o Arthur Avila? Não. As pessoas não conhecem. De repente, quando eu falo os nomes, eu vejo que algumas pessoas, ah, tá, é esse o cara. Eu não sabia porque eu nunca vi a cara dele. E por que ninguém nunca viu a cara dele? Porque ele nunca saiu na capa de um monte de revista igual ao Neymar. E nem em todos os jornais. E nem na televisão. Então, não tem nada de errado em a gente saber quem é o Neymar. Não tem nada de errado em a gente gostar de futebol e valorizar o futebol brasileiro. O problema é a gente não valorizar o resto. É a gente não conhecer os nossos cientistas. O problema é as nossas crianças crescerem querendo ser o Neymar. e não sabendo que poderiam se inspirar na do Ilha, na Johanna Doberthal, no Atrave. Esse é o problema dessas fotos. Enquanto essas pessoas estiverem... E olha que eles são conhecidos. São cientistas famosos. Mas eles não são capa de revista. Eles não são programa de TV. E enquanto continuar assim, qual é o exemplo que a gente está dando para os nossos jovens? De que carreira seguir? Não vai dar para todo mundo ser jogador de futebol. Não vai dar para todo mundo ser político também. A gente tem que dar opções melhores para os nossos jovens. E a gente tem que mostrar que essas opções contribuem muito muito para o desenvolvimento de um país. Então a gente tem que dar um jeito de começar a fazer a população relacionar o nosso trabalho de ciência com geração de tecnologia, com impacto no dia a dia, com desenvolvimento, com economia e com geração de políticas públicas. Por quê? Senão o que acontece? A ciência brasileira funciona numa ciranda. A gente tem a população que paga impostos. O dinheiro desses impostos chega na gente, na universidade. A gente pega esse dinheiro, estuda para caramba, rala para caramba, trabalha muito. Com sorte, a gente publica. E daí a gente divulga esses resultados para nós mesmos. E essa ciranda se fecha. E a população fica excluída do lado de fora. Mas a gente está parando só entre a gente. Por que a gente faz isso? A gente nunca foi treinado para falar com a população. Não é por mal, não é de sacanagem que a gente está aqui nessa ciranda. É porque nunca precisou. Porque o dinheiro sempre estava lá. O dinheiro sempre veio dos impostos. Nós somos pagos para fazer o nosso trabalho. Então, muitas vezes, eu mesmo, eu já falei isso várias vezes em palestras. Depois eu pensei um pouquinho melhor. Eu falo, a gente tem a obrigação de fazer divulgação científica porque a gente tem que devolver isso para a sociedade. A sociedade paga o nosso salário. Mas não é exatamente verdade. Nós somos pagos para fazer o que a gente faz. Nós somos pagos para trabalhar com ciência, para fazer o desenvolvimento da pesquisa. Onde é que estava escrito que a gente era pago para fazer divulgação? Poxa, mas a extensão não é um dos tripés da universidade? É o tripé banco, né? Porque sempre foi a perna banca na universidade. Nunca ninguém deu muita importância. Então, quando você assina o seu contrato de docente, você sabe que você vai ter que fazer pesquisa e vai ter que dar aula. E você até pode fazer extensão, mas extensão é uma coisa nebulosa, porque a divulgação está lá no meio. Pode ser um monte de outras atividades. Só que, se a gente não faz divulgação, essa ciranda continua fechada. E a gente não chega na sociedade mostrando a importância da ciência. E a gente não tem o apoio da sociedade para continuar fazendo ciência. Então, mais do que uma obrigação, pensar que todo pesquisador deveria ser obrigado a divulgar o seu trabalho, não, o cara paga para fazer o trabalho dele. Mas é uma escolha inteligente. Divulgar o trabalho. É uma escolha que a gente deveria começar a fazer. Poxa, mas será que todo pesquisador tem que ser, então, obrigado a divulgar? Não. Absolutamente não. Você vai obrigar um cara a fazer uma coisa que ele não gosta, não quer e não sabe? Eu acho que tem uma probabilidade muito grande de não dar certo. Agora, tem gente que quer, que gosta e que sabe. E o que essas pessoas fazem dentro da universidade? Nada, porque elas têm que fazer o mestrado, o doutorado, a docência, a pesquisa, e não dá tempo de fazer mais nada. Então, o esquema precisa mudar. A gente não precisa obrigar ninguém a fazer divulgação, mas a gente precisa fornecer os subsídios necessários para que quem quer fazer divulgação consiga fazer. Por que que isso precisa ser feito? Por que que essa ciranda precisa ser quebrada? É só porque acabou o dinheiro? Ou é porque a ciência está presente no cotidiano das pessoas? E o que elas sabem, ou o que elas não sabem, sobre ciência vai influenciar nas decisões que elas tomam, tanto em decisões pessoais, como em decisões que levam ao planejamento de políticas públicas. E isso é importante. E é com isso que a gente deve se preocupar no nosso papel social de cientistas. As decisões que as pessoas vão tomar. Quando as pessoas não têm informação adequada sobre ciência, elas tomam decisões equivocadas. No seu dia a dia e na política. E isso pode levar a uma cadeia bastante desastrosa. Desde que a gente começou a ser curioso sobre qual é o nosso papel no universo, onde que nós estamos, a gente usa ciência no nosso dia a dia. A ciência está presente no cotidiano de todos nós cientistas ou não. De uma maneira tão intrínseca que geralmente a gente esquece. Alguém aqui já se perguntou por que a semana tem sete dias? Porque em algum momento, na antiga Suméria, quando os nossos antepassados começaram a olhar para o céu, eles perceberam que tinha sete astros que se mexiam. Eram cinco planetas visíveis, mais o Sol e a Lua. Eles dividiram a pontagem do tempo em sete dias por causa desses sete corpos soléticos que eles estavam enxergando. E nas línguas de origem saxã e latina, menos o português, os dias da semana fazem alusão a esses planetas. Então, a gente tem o Sunday, do inglês, Monday, que é o Monday. Daí a gente tem os deuses nórdicos também. No espanhol, a gente tem Martes, que é a terça-feira, que é a via, tem viernes, tem o dia de Júpiter. E assim vai. Então, todos os dias da semana fizeram alusão a um corpo celeste. Não me perguntem quem foi o imbecil, segunda, terça, quarta, não sou. Acabou com a criatividade dos dias da semana. A ciência está presente não só nessas coisas que a gente nem sabe de onde vieram, mas de uma maneira absurdamente presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Cada vez que a gente usa um celular, um GPS, em todos os alimentos que a gente escolhe no mercado, na medicina, na geração de energia, como é que dá para imaginar? Você tomou uma decisão de política pública, como é que os nossos políticos vão tomar decisões sobre células crônico, emissões de carbono, vacinas, transgênicos, clonagem, mudanças climáticas, se eles não sabem nada sobre ciência e tem o péssimo hábito de não se consultar com a comunidade científica antes de tomar essas decisões. Essas decisões do dia a dia são baseadas em ciência. Cada vez que uma mãe decide vacinar ou não vacinar o seu filho, essa decisão está baseada no que ela sabe ou não sabe de ciência. Cada vez que um político resolve fazer uma política pública de emissão de carbono, isso está baseado no que ele sabe ou não sabe de ciência. Isso afeta o desenvolvimento do planeta, isso gera problemas de saúde pública. Decisões informadas são decisões melhores. E se a gente não ajudar a informar a população e a classe dirigente para que eles tomem essas decisões de maneira informada, a gente vai ter que realmente ter uma receita para o desastre, como diria o calceiro, que nós vivemos em uma sociedade extremamente dependente de ciência e tecnologia, na qual ninguém sabe quase nada sobre ciência e tecnologia. E isso é receita para o desastre. E o desastre, a gente já viu, e a gente está vendo rotineiramente. Olha aí o desastre. 10 milhões de reais dos cofres públicos foram gastos para estudar a fosfoetanolamina. 10 milhões de reais para mostrar o que qualquer estudante de iniciação científica das grandes universidades já sabia que o treco não funciona. Mas a comoção pública gerada pela falta de conhecimento e pela falta de comunicação da classe científica com a sociedade durante 20 anos em que essa história se desenrolou levou a um gasto de dinheiro público absurdo numa época em que a ciência está passando por uma supercrise de financiamento. O que a gente não poderia ter feito com esses 10 milhões? Que foram gastos para provar o que todo mundo já sabia. Quem lembra do Instituto Royal? A invasão do Instituto Royal. Agora mais mãos se levantam. Foi um atentador à ciência. Agora, por que isso aconteceu? Será que todos os ativistas, tudo bem, alguns realmente poderiam ter lobby político, mas será que todos os ativistas que estavam lá na invasão do Instituto Royal eram pessoas malvadas, eram mandando de filho da mãe, era gente que só queria fazer uma way, aparecer no Jornal Nacional, ou eram pessoas extremamente desinformadas sobre como funciona a experimentação animal, sobre como funcionam os nossos comitês de herética, como que os animais são utilizados em pesquisas. Alguém explicou para aqueles ativistas que para cada aspirina que eles tomaram na vida, mil ratos morreram? Que para cada vacina que eles deram nos seus filhos, mil ratos morreram? Que para cada vacina que eles deram nos seus cãezinhos de estimação, iguaizinhos àqueles beagles do Royal, mil ratos morreram? Eles não sabem disso. São pessoas que acreditam que tudo pode ser feito em cultura de células. Por que a gente não explicou? Porque a sociedade científica não está acostumada a falar com o público. E a gente não sabe nem como fazer isso. E ninguém explicou para esse pessoal do Royal que a experimentação animal é necessária e ética. E que tem outras atividades ditas culturais que são excessivamente cruéis com os animais e não tem função nenhuma na sociedade, como por exemplo as peças do pião e afins. E dessas ninguém fala nada, o pessoal vai para o Royal. E nós perdemos um estudo de pesquisa importante. E daí, eu não aguentei também, também peguei a notícia de ontem, porque realmente foi um choque a gente se deparar com a notícia dos 10 novos procedimentos alternativos no SUS. Como se não bastasse os que já tinha antes. No SUS de São Paulo, pelo menos na prefeitura, a gente tem plantão médico homeopático. No SUS, pago com dinheiro público. E agora a gente tem ganhos circulares, constelação familiar e mais alguns ali que eu também não conhecia até ontem. Dinheiro dos impostos. Nosso dinheiro, bancando tratamentos que não tem comprovação científica nenhuma. Cadê as sociedades de classe científica se pronunciando sobre isso? Cadê a gente? Cadê os conselhos federais? Vai ficar assim? Será que não é nosso papel falar? Mesmo que não seja nossa obrigação falar? Será que não é o escolho inteligente? Será que a gente não deveria? E aí a gente cai numa crise que eu costumo chamar de crise tostines. E que daí é muito legal ver as pessoas mais jovens olhando para mim e falando o que essa louca está falando. Crise tostines para os mais jovens era uma propaganda da tostines uns 20 anos atrás que tinha o seguinte dilema. Será que tostines vende mais porque é fresquinho ou ele está sempre fresquinho porque ele vende demais? Então era essa grande sacada da tostines que se perpetuou até hoje. Então será que o cientista não comunica porque ninguém escuta ou ninguém escuta porque o cientista nunca comunica? A gente caiu numa crise tostines. E principalmente, como que a gente comunica? se a gente nunca foi treinado para isso. Eu não quero que a crise tostines sirva de culpa para nós. Nossa, realmente a gente não se comunica. Não, espera aí. A gente não sabe. A gente não. Ninguém ensinou. No máximo, a gente publica. O que a gente aprendeu para divulgar o nosso trabalho foram publicações científicas. O que no passado tinha uma colocação muito mais de divulgação do que tem hoje. Porque a ciência se especializou muito. A ideia das publicações era realmente divulgar o trabalho do cientista. Mas hoje a gente publica para nós mesmos. E mesmo nas nossas áreas a gente tem dificuldade de acompanhar tudo. De tão especializadas que nós nos tornamos. Então as publicações não servem mais para isso. O público não vai realmente a minha saia. A gente precisa de estratégias mais eficazes para conseguir falar com o público leigo. E aí como é que a gente faz? Onde que a gente vai publicar? Onde que a gente vai mostrar o nosso trabalho? Onde que a gente vai mostrar como a ciência funciona? Tem várias maneiras de a gente fazer isso, como a Marcelo já falou. Não é por falta de estratégias. Então a gente pode usar a mídia convencional. São jornais, revistas de divulgação. Escrever livros. Tudo isso é super válido. O problema que a gente encontra quando a gente usa a mídia convencional, nós cientistas, é que a gente barra nos profissionais dessas áreas. E eles têm muito mais preparo para fazer isso do que a gente. Então a minha sugestão, pela minha experiência, é que a divulgação científica não se faz sozinha. Ela é extremamente multidisciplinar. E a gente precisa aprender a fazer parceria com profissionais de outras áreas para fazer essa divulgação funcionar. Ninguém vai conseguir fazer sozinha. Nem o jornalista, nem o cientista, nem o profissional da comunicação, nem o pessoal de vídeo e TV. Isso tudo tem que ser feito de maneira conjunta e arquitetada numa tarefa multidisciplinar. A mídia digital é uma iniciativa que dá para fazer de uma maneira muito mais independente. Qualquer imbecil faz um blog, um vídeo no YouTube ou um podcast. O problema desse tipo de mídia é que qualquer imbecil faz um blog, um vídeo ou um podcast. E a gente vai concorrer com um monte de imbecis que fazem isso. E geralmente eles têm muito mais visualizações do que a gente. Então a gente fica num mercado difícil. Outra coisa que é interessante de fazer e que eu vou defender bastante porque é o meu filme mais famoso são palestras e eventos. Por que eu, pessoalmente, gosto muito de palestras e eventos? Porque eu ainda não descobri nenhum outro tipo de atividade que dê tanto resultado quanto o olho no olho. Quando você realmente ter contato direto com a pessoa, você poder bater um papo com o cientista, você ter acesso à pessoa. É muito diferente de você ver um vídeo no YouTube e não gostei desse cara, eu mudo de canal. Quando você está no local que você pode conversar como cientista, geralmente você não muda de canal. Você já está lá, o cara está lá, você vai, você conversa, você tira suas dúvidas. E, principalmente, o meu último item. Nós precisamos de museus e centros de ciência no Brasil. A gente tem poucos, os que a gente tem são poucos, mas eles têm pouco investimento e eles são pequenos e eles estão sofrendo. E a gente precisa de um projeto para ter grandes museus que realmente cheguem na população. Não vai ser vídeozinho no YouTube que vai realmente movimentar a população para ver a beleza da ciência, para ver como a ciência é feita e para se encantar com a ciência. Eu acho que a gente confunde muito o nosso trabalho de divulgação científica com informar e ensinar. E a gente quer ensinar conceitos científicos, quando, na verdade, a gente precisa despertar o interesse e o encantamento pela ciência, para que, daí, a população tenha vontade de ir atrás. Foi esse o caminho que eu fiz. Então, eu não sou nenhum grande exemplo de divulgação. Eu acho que tem pessoas que têm um trabalho muito mais interessante do que o meu. Mas eu tentei seguir vários desses caminhos. Eu comecei com um blog, porque qualquer embecil pode fazer, eu também fiz o meu, o que foi o Café na Bancada, onde eu tentei falar de assuntos de ciência em geral. Porque eu também percebi uma coisa, nós estamos muito preocupados em divulgar o nosso trabalho, que faz parte do nosso ego universitário. A gente gosta do que a gente faz, então a gente acha super legal. E imagina eu, que trabalho com genética molecular de bactérias em carência nutricional de fosfato, falando do meu trabalho, como que alguém pode não achar isso super legal. Então, eu resolvi falar de ciência de uma maneira mais geral, explicando principalmente como a ciência é feita, explicando como funciona o pensamento racional e o método científico. E isso é muito mais interessante para o público do que saber qual trabalho está sendo feito por qual pesquisador. O que também é importante. Todas as vertentes são importantes para a gente cumprir. Então, teve o blog, escrevi capítulo de livro, escrevi coluna em revista. A coluna na revista Saúde foi uma experiência bem diferente do blog, porque eu comecei a ter uma experiência de escrever com o editor. E foi uma experiência super legal, porque eu mando o meu texto para o editor. Ele faz algumas pequenas mudanças. O texto volta até mim, eu lio e falo, nossa, como eu escrevo bem. Fica muito mais inteligido. Então, é realmente um exercício multidisciplinar muito legal a gente começar a ter contato com profissionais de outras áreas. E, claro, que a tiragem da revista Saúde é muito maior do que o meu blog jamais poderia ser. Então, a gente consegue, com essas parcerias, ter um alcance muito maior. Fiz um projeto com escolas também, tentando pegar as crianças e os adolescentes mais jovens para ensinar a pensar de forma científica, porque eu já percebi que falar com os alunos é bem mais complicado, mas também precisa ser feito. E, finalmente, o meu filhote mais famoso, que é o Pintor Science, que é arrancar o suitista gentilmente do seu laboratório e da sua zona de conforto, como falou o Marcelo, e colocar o cara para falar com uma cerveja na mão no boteco. Isso funciona super bem. O Pintor Festival deu muito certo. Ele realmente cresceu demais no mundo e no Brasil. Agora a gente está em 20 países. No Brasil, esse ano, são 60 cidades participando. e tanto os palestrantes como o público dão um feedback muito legal do Pintor Science. O festival tem defeitos? Claro que tem. A gente não foi treinado para falar no público, muito menos no bar. É difícil para o cientista, mas é um exercício. E é um exercício tão legal que os cientistas, geralmente, pedem para voltar. Todos os palestrantes participam no ano, falam, poxa, eu quero vir de novo no ano que vem, e no ano que vem eu vou fazer diferente. Então, é um local de treino, de prática, dessa interação com o público. Pode passar mais um. No ano passado, a gente juntou 20 mil pessoas, 400 palestrantes. Essa figura foi feita com a foto de cada um dos nossos palestrantes de 2017. Pode passar mais um. Nos números do mundo, nós somos um dos países com mais público, e esse ano, nós somos o país com mais cidados. Então, é um orgulho muito grande dirigir o Pintor Science no Brasil, ver que realmente o brasileiro tem sede de ciência. No Reino Unido, o Pintor Science foi agraciado com o prêmio do primeiro-ministro, na época que era ainda o David Cameron, o que deixa a gente muito feliz e muito triste por não ter esse reconhecimento também no Brasil. Não do festival, não porque é meu, mas da divulgação científica não ser ainda reconhecida no Brasil como uma atividade importante e como uma atividade essencial para a popularização da ciência e para conectar a ciência com a sociedade. Eu jurei, quando eu trouxe o Pintor Science para o Brasil, eu falei que eu ia colocar esse festival em pé de qualquer jeito e eu ia chegar em todas as regiões do Brasil. E que se eu tivesse que vender minha mãe para fazer isso, eu ia vender, então eu vendi. Minha mãe, Suzana Pasternak, palestrante do Pintor Science, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UF, devidamente vendida. E, finalmente, minha última estratégia foi o MBT no museu. Como eu falei, tanto da importância de museus, eu passei por todas as fases, de todos os canais de divulgação científica, só não fiz vídeo no YouTube, e eu hoje coordeno a direção científica dos planetários de São Paulo, tentando fazer dele um projeto maior, que é o sonho realmente de termos no Brasil um grande museu de história natural, um grande museu de ciências. Isso é o que eu quero para o Brasil. Eu quero que um dia a gente possa ter algo parecido, pelo menos, com o que a gente tem em Nova York, no mesmo modelo de Nova York, que é o planetário acoplado com o museu de história natural, num centro gigante, que consiga congregar todo mundo que quer trabalhar com divulgação científica, que quer fazer um trabalho grande, um trabalho que consiga chegar no grande público. E, para isso acontecer, eu preciso da ajuda de todos vocês, porque eu não tenho mais nenhuma mãe para vender, eu já vendi para o Part of Science. Então, agora, realmente, eu vou precisar vender a mãe dos outros, então, quem estiver disponível, por favor, me procurem na saída. Então, é isso que eu tinha para colocar para vocês hoje. E, finalmente, eu quero só deixar uma dica de como fazer divulgação científica, porque as pessoas sempre me perguntam, mas como é que eu falo? Qual é a linguagem? Mas eu vou falar no bar? Poxa, mas é difícil de traduzir a ciência. E é difícil mesmo. Então, eu peguei emprestado um exemplo do Michael Scherner, de quando ele veio para o Brasil, pedi para ele, falei, posso usar nas minhas palestras? Mas ele disse, pode. Que é muito interessante. Uma vez, uma cantora gravou uma música, uma canção de amor, em que ela falava essa estrofe. Dizia que nós estamos a 12 bilhões de anos-luz, da porção observável do universo. Isso é um chute. Ninguém pode dizer se isso é verdade, mas eu sei que eu sempre vou te amar. É uma canção de amor. E isso foi extremamente criticado por um grande divulgador científico chamado Simon Senn. Ele publicou no The Garden, a música era da Kate Bellua, que é uma cantora britânica, super famosa, e ele colocou esse artigo, Kate Bellua's Bad Science, falando que ela não podia falar isso, que isso era um desserviço que ela estava fazendo para a divulgação da ciência, porque o universo tem 13,7 bilhões de anos a partir do universo observável. isso não é um chute. Isso foi estudado extensivamente por físicos e astrônomos, e a mulher, de repente, falando que isso é um chute. Então, ele ficou muito bravo, mas o que ele não esperava é que a Kate ligou para ele e pediu desculpas. E falou, poxa, eu vou até ser graça, porque eu fui no clube de astronomia quando eu era da escola, e eu não percebi que eu realmente estava usando conceitos errados e que isso podia passar uma ideia errada para as pessoas de como a ciência é feita. Então, ela regravou a música e ficou assim. Pode falar um pouquinho para mim? E eu sei que eu passei do tempo, mas acabou. É só a musiquinha. A gente já ouve primeiro a versão original e depois a regravada. Dá para aumentar o volume? Volume. E agora a versão revisada. E agora a versão revisada. A versão revisada. A versão revisada. Diga.